Quantas favelas perigosas tem no bairro da Tijuca, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro? A Tijuca é um dos bairros mais tradicionais da cidade. Pode ser tranquilo dar um rolê por lá, mas tome muito cuidado ao pisar nessas comunidades. Primeira, Morro da Formiga, dominado pelo CV. Segundo, Morro do Borel, dominado pelo CV. Terceiro, Morro do Andaraí, outra comunidade dominada pelo CV. Quarto, Chácara do Céu, comunidade dominada pelo TCP. Quinto, Casa Branca, também dominada pelo TCP. Sexta, Morro do Cruz, dominada pelo TCP e bem pequena. Sétima, Morro do Salgueiro, lá é o Caldeirão e também é do CV. Oitava, Morro do Catrambi, também dominado pelo CV. Por último, Morro do Turano, comunidade entre os bairros da Grande Tijuca e Rio Comprido e que possui uma extensa área de mata na encosta até o Salgueiro. Lá também é do comando. Agora que conheceram as principais favelas do bairro da Tijuca, na Zona Norte, tomem cuidado ao transitar por lá se não for cria. E você que é cria, faltou alguma comunidade para ser citada na lista? Manda nos comentários. Manda nos comentários. Manda nos comentários.